Fale comigo, vovô! Fale comigo! Fale comigo, vovô! E tinha alguma coisa parecida assim com uma bola e foi crescendo, crescendo! O que era aquilo, vovô? Me diga! Mantenha o corpo ereto, peso dividido nos pés e centro de gravidade baixo. Relaxar os músculos do abdome sem tensionar o peito. Respiração normal. Espere até que a energia se acumule na barriga. É o que chamamos de Santa Eto. Dobre os joelhos. Suponha que está carregando uma bola. Cabeça ereta. É o Kungento. Desde que consiga controlar a energia, não é difícil fazer isso. Mas como fez isso, vovô? Um passatempo. Na verdade, Kiko é uma terapia, mas está intimamente ligado às artes marciais. Artes marciais significam fortalecer por dentro e por fora. Assim é o Hadoukou que eu aprendi. Hadoukou?